Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para atualizar vocês sobre o nosso piso salarial da enfermagem. Então gente, falta 22 dias para a decisão do ministro Barroso, né? E infelizmente ainda anda muito devagar as nossas fontes de custeio. Foram aprovadas algumas no dia 4, ontem foi aprovada mais algumas coisas, mas assim, no meu ponto de vista, algumas coisas muito pequenas ainda para o que precisa ser feito. E o ministro Barroso, ele pode simplesmente prorrogar esse prazo por mais 60 dias ou até mesmo por tempo indeterminado, pessoal. Então assim, o que está faltando, na minha opinião, é a gente tomar uma providência mais drástica, né? Que seria os sindicatos convocarem uma greve para realmente parar a enfermagem de forma geral para a gente conseguir mostrar o nosso poder, para eles colocarem o nosso piso salarial como prioridade. Porque eu vou deixar uma entrevista para vocês aqui ontem do Rodrigo Pacheco, falando simplesmente que não tem data. Tem algumas coisas para fazer em novembro, mas não tem uma data definida. Tem um prazo? Não, não tem um prazo definido, não. Nós já aprovamos um projeto, temos o da repatriação, há alguns projetos que estão na Câmara dos Deputados. Lembrando, gente, que eles entram em recesso e depois volta só em fevereiro a começar a votação, aprovar leis, essas coisas. Mas a gente sabe que no Brasil as coisas só começam a andar mesmo depois do Carnaval. Então acaba que eu acredito que eles vão deixar o nosso piso somente para o ano que vem. E não é isso que a gente quer. E a CMN também, que é a Confederação Nacional dos Municípios, está em movimentação contra o nosso piso salarial. E dia 18 eles vão estar reunidos contra o nosso piso lá em Brasília. Então, como eu disse para vocês, tem muita gente grande trabalhando para que o nosso piso não seja aprovado. Então fica aí a minha opinião, vamos continuar mobilizados. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e mandar também para os seus amigos que é da enfermagem para a gente manter mobilizados. E como eu disse, continuo tendo a minha opinião que para mim só a greve vai mostrar aí a importância da enfermagem. Então, gente, é isso aí. Beijo e até lá. Relativamente aos hospitais privados, o projeto da desoneração da folha de pagamento, que é reputado por eles próprios como suficiente para fazer valer o impacto financeiro da fixação do piso. Então, com todos esses projetos na pauta, apreciados e aprovados, eu considero que haverá uma decisão do Supremo de permitir cumprir a lei do piso nacional da enfermagem. Vamos buscar fazer até logo depois da eleição. Vamos dedicar novembro a esse trabalho muito intenso para a gente poder ter isso resolvido.